Se você quer aprender como fazer um acabamento arredondado, um acabamento vivo em decoração de imóveis, o Wagner vai te ensinar nesse vídeo. Bora lá então. Vamos lá. Fala galera, beleza? Kleber Orçal ali na área mais uma vez. Wagner Oliveira, instrutor técnico. Hoje tem mais um vídeo de instrução técnica, como toda sexta-feira aqui no nosso YouTube. Hoje a gente vai falar mais direcionado para decoração, tá gente? Uma dúvida que o pessoal sempre pergunta é, qual é o jeito certo de se fazer um acabamento em cantos vivos e em cantos arredondados, tá? Então assim, hoje o vídeo é bem didático, a gente não vai fazer a parte de aplicação, tá? A gente vai focar exatamente no acabamento. E agora o Wagner vai estar demonstrando qual que é o jeito certo de fazer o acabamento nesse canto vivo aqui. Wagner, uma dúvida que o pessoal sempre fala assim, Qual que é o jeito certo de se fazer? Para onde vira o material? Só que assim, o pessoal ele não se atenta muito no ponto de visão, né? Explica pro pessoal um pouquinho aí. Então, eu vou estar explicando essa parte do ponto de visão, né? E como tá fazendo esse acabamento aqui com mais segurança E disfarçando o mais possível a sobreposição que fica nesse canto vivo. Sim. Porque assim, né? Às vezes o pessoal fica só preocupado com a questão da virada, Mas o pessoal não se preocupa até com o ponto de visão, como a gente já falou em algum, né? Outros conteúdos. É, na prática, o Cleber, eu vou estar mostrando aqui, né? Que tem a questão do ponto de visão e até mesmo a parte da sobreposição. Que às vezes o pessoal ele quer dobrar aqui mais ou menos meio centímetro em cima da folha que já tá posicionada aqui. E aí essa abinha, ela tem a tendência de levantar. Sim. Então, hoje a dica nesse caso aqui, o que que é? É sempre travar o maior, a parte maior, travar o menor. Então, primeiro eu baixo a parte menor nesse canto e depois eu baixo a parte maior que fica segurando, né? Show de bola. Galera, pra esse vídeo aqui, a gente vai utilizar o madeira de demolição da Imprimax, o Gold Madeiras, o MD1905. É, aqui a superfície já foi limpa com álcool isopropílico, né? Já foi toda feita essa parte de limpeza, né? Descontaminação da superfície, né? O Cleber. Então, agora seria o que? Só aplicação mesmo? É, só aplicação, focar nesse acabamento aqui, né? Tá. E fazendo sempre com que o adesivo ele sempre dobre em todos os lados, né? Não vai cortar a rede. Então, vamos lá, Vagninho. Então, vamos começar a demonstrar pra galera aí. Vamos acompanhar, gente. Lembrando, viu pessoal, que aqui ele tá demonstrando essa aplicação, novamente, a gente não tá focado na aplicação em si, a gente tá focado no acabamento de canto, tá? A gente tem vários vídeos aí, vários cards aí de superfícies indicadas, decoração de pia, que é um outro conteúdo focado na parte de decoração. É, são trabalhos que tão aparecendo com frequência, né? Sim. Tá tendo uma demanda muito alta, né? Então, aí tem em caso da pia, né? Tem no caso do canto. Porque a parte reta por si só, a galera já sabe, né? Sim. Acabar, né? Então, é mais se atentando nesse tipo de acabamento. Show. Então, aqui, ô Clebo, como que eu faço? Aqui, ó, com o dedo, eu forço ele aqui, ó, e eu pego o vinco dele, eu corto ele, aqui, ó. Então, eu pego aqui, ó, com o dedo eu forço ele, né? E aí ele me dá essa direção pra me dar um corte, tá vendo? Eu nem corto o rente aqui, ó, nem corto o rente aqui. Você corta 45 graus. 45 graus. Por quê? Porque ele vai me permitir eu fazer a minha virada pra depois do acabamento. Então, ó, o ponto de visão... Mostra a virada aí, ó. Então, assim, imagina assim, ó, aqui, o nosso ponto de visão, qual que é? Seria aqui, ó, nessa direção, porque o móvel aqui, ó... Ele fica de frente. Normalmente ele fica de frente, né? Aqui o tom tá de lado. Então, vamos fazer, ó. Se eu faço dessa forma aqui, ó, né? Que seria o jeito errado, né? Onde eu viro aqui e depois eu faço aqui esse acabamento, o que acontece? Se eu corto aqui, ó, de frente, eu vejo esse detalhe da sobreposição. Filma por aqui, Tom. Tenta chegar junto aqui, ó. Então, imagina que aqui o cliente tá olhando de frente. Então, ele tem essa visão do adesivo, né? Então, como que seria o mais correto tá fazendo pra não mostrar essa sobreposição? Seria essa forma aqui, ó. Eu venho com essa folha da lateral, né? Dobro ele aqui, ó, né? Nesse cantinho aqui, eu dou um cortezinho aqui de uns 3 milímetros com a régua. Desse corte com a régua, depois eu volto com esse adesivo aqui, ó. Sempre quando eu vou fazer essa curva aqui, eu sempre venho aquecendo ele pro adesivo pegar o formato da peça. Ele praticamente se molda sozinho. Sim. Depois que eu faço isso aqui, ó, do que eu virar o cléber aqui, ó, nesse canto aqui, ó. Porque como ele é uma superfície pequena de adesivo, uma dobra pequena, a tendência dele voltar é muito grande. O que eu faço? Eu só coloco o estilete aqui em ângulo. 45 graus também. 45 graus e dou um corte, ó, tá vendo? Ele travou a parte pequena, a parte maior travou a parte menor, né? Ficou aqui e o ponto de visão disfarça 100% se não ver essa emenda, tá vendo? Tá. E lembrando que aí, no caso, se eu vou continuar aqui, eu dobro e levo ele até o final aqui da peça aqui, que aí eu não tenho problema. Sim. Mas vamos só, só puxa aqui, Tom. Como que você, mostra aqui pelo menos um acabamento um pouco aqui, ó, nessa parte interna. Nessa parte aqui, de baixo aqui, ó, eu levo ele até o final da minha parte aqui, né, aqui, e lá embaixo, lá, eu dou o corte, ó. Sim. Esse corte, é, esse, essa virada que você deu aqui foi exatamente pra ter uma área maior de superfície, né, com aderência aqui, com ele colado. Exatamente pra garantir que ele não vai ter uma, não vai soltar, não vai acontecer nada, né? Não vai soltar, e o porquê, ó, que normalmente, filma aqui, Tom, de frente, um exemplo, né, imagina que o acabamento, ele vai ter aqui, ó, um exemplo, né, ele vai ter aqui. Aí, o profissional, ele dá esse corte aqui, ó. Muitas vezes, o cliente, ou amigo, que vem, quando fala com o imóvel envelopado, ele fica assim, ó. Então, tem essa tendência de soltar, porque o pessoal fica com o toque de mão. Aqui, ó, aqui você pode fazer o quanto você quiser, que você não vai ter esse acesso ao canto do adesivo, né? Não vai ter perigo, né? Tem questão também, se o adesivo, se possivelmente, ele tem alguma retração, ele não vai mostrar, nesse caso aqui, ele não mostra a cor do móvel, nesse aqui ele vai mostrar. Entendi. Então, o ideal sempre tá dobrado mesmo. Tá legal. Bom, aqui, aparentemente, foi bem tranquilo. Isso. Agora, vamos aqui pra parte pior, que é o quê? É o canto arredondado. Porque aqui a gente tá falando de uma curva positiva, né? Isso, é uma curva positiva. Tá, inclusive, viu, Wagner, rapidinho. Curva positiva. Inclusive, tem um conteúdo no card aqui em cima, que é sobre exatamente quebra de memória e aplicação em curvas positivas, tá? Então, assim, vale a pena dar uma assistida também pra ver exatamente essa explicação que o Wagner falou, só que em outras aplicações aí. Então, aqui, ô Kleber, a curva, quanto mais fechada, mais difícil fica pra mim tá fazendo ela, né? Ou mais cuidado eu tenho que ter, na verdade, então... Sim. Essa aqui, nós pegamos uma curva bem fechada mesmo pra mostrar esse processo, essa dificuldade que nós temos de estar fazendo. Sim. E não é, tem que ter paciência e jeito certo de, depois, na parte de baixo aqui eu vou estar explicando, de como tá fazendo o quê? O alívio do material e com o excesso, com a sobra do material, tá travando pra que ele não retraia. E vamos lá, a gente vai utilizar pra esse canto aí o mesmo material, o MD-1905, né? Da nossa linha de madeiras, fica bem bacana na... O legal que ela vai até renovar também essa superfície aqui, né? É, como nós... Mostra um pouco a superfície aqui, Tom. Como nós percebemos aqui, ela já tá um pouco riscada, né? O Kleber. E só lembrando também que esse material aqui, ele serve tanto pra estar aplicando em imóveis, pode estar aplicando em parede também, né? Às vezes você quer fazer aquele painel de parede, esse material ele vai super bem nessa superfície também. Show. É, novamente a gente não vai focar na aplicação em si, o foco é acabamento, mas vamos acompanhando aí, pessoal. Pessoal, na hora que eu for iniciar esse trabalho, nessa curva aqui, ó, eu tenho que trabalhar com excesso de material maior pra que ele me possibilite eu fazer essa curva. Porque se eu fazer com ele muito rente, aqui eu vou estar tensionando o material, provavelmente eu não vou ter sobra pra dobrar ele e travar ele aqui embaixo. Sim. Né? Então, sempre trabalhar com a margem aqui de uns 10 centímetros de sobra. 10 de sobra em toda volta, né? É, quando tem esses cantos críticos aqui. Legal. Pessoal, aqui, ó, chegou a hora de eu estar fazendo o meu aquecimento pra estar fazendo a virada da curva aqui. Então, como que eu faço? Primeiro eu venho só aquecendo o material. Onde o material, ele já vai se moldar praticamente sozinho aqui, ó. Já vai pegando formato, tá vendo? Até no momento eu não tô esticando ele. Então, eu só vou posicionar ele aqui certinho, ó. Traver ele aqui. Vendo dando uma travada nele. E vou aquecer de novo. Quando eu venho dividindo essa tensão dele. Aqui, pessoal, eu tô aquecendo, mas eu não tô esticando o material. Eu só acabo tendo que fazer um pouquinho de tensão no material só nessa quina aqui mesmo, né? Porque o adesivo, ele começa a ter um excesso de sobra. Então, eu tenho que tensionar ele um pouco pra ele moldar na peça. Onde eu jogo ele pra baixo pra fazer meu acabamento. Bom, Wagner. Eu vi que você já fez nos quatro cantos. Agora falta esse último. Explica pro pessoal que tá assistindo qual que é o jeito mais seguro de fazer esse acabamento aqui. Nessa parte da retração aqui, ó. Com o material não retrair, eu vou tá dando os cortes de alívio e baixando ele normal, né? E deixo um excesso, uma dobra. Lembrando que aqui é a parte de baixo. Pra ele segurar essa parte aqui onde eu tive que tensionar ele pra fazer essa curva. Então, aqui eu venho do corte aqui, né, Cláudio? Vou sobrepondo ele. Que é pra ele travar. Ó. Quando eu dou o corte aqui no alívio aqui, ó. Que eu tenho que travar ele, que ele fica vincando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir essa aba aqui, ó. Então, eu diminuo ela. Então, conforme você vai vendo que ele continua meio que enrugado, você vai... Enrugado, eu venho dando o corte de alívio pra ele ir pegando o ângulo da peça e baixando sem vinco, ó. Tá vendo? E segurar o adesivo da parte de cima que não fique retraindo. Sim. Isso aqui, pessoal, ele varia muito de superfície e de ângulo, viu, Cláudio? Nesse caso aqui, como tensionou bastante o material da parte de cima pra baixo, eu sou praticamente obrigado a fazer pra que não fica aqueles pés de galinha, né? Sim. É, até porque essa curva aí é um caso bem sério, assim, né? É uma curva bem agressiva. É, bem crítico, né? É. Por exemplo, aqui, ó. Se essa parte aqui, ó. Se esse ângulo aqui, ó, fosse maior, essa sobra aqui teria que ser maior. Também pra tá segurando essa retração do material. Pra travar mais. Que acabou tensionando bastante, entendeu? Tá. Toda a parte, a parte de canto, você tem que fazer esses cortes de alívio. Nem sempre, ô, Cléber. Tem um, é igual eu falei, tem umas curvas que ela é, né, menos fechada, então você consegue fazer sem ter que dar esses cortes. Porém, tem momentos que você vai ter que dar esses cortes de alívio. Tem curva que não seria um padrão pra todas as curvas, né? Tem curva que, igual você falou no início lá, né? Que ela é mais andulada, ela vem andulando aos poucos. Sim. Essa daí, provavelmente, você consegue fazer com que, sem dar esses cortes de alívio aqui. Sim. Esse é o caso mais crítico possível. Possível de você se encontrar aí. Em aplicação de moda, né? Em contra no, tipo, no canto de mesa, né? Porque, normalmente, as mesas, elas não terminam com esses ângulos aqui, né? Ela vem aos poucos, né? Ela vem contínua, né? Um processo contínuo, né? Então, assim, basicamente, gente, é isso como o Wagner disse, né? Você tem que fazer a aplicação tradicional, você vai trazer aqui, utilizando o soprador térmico, você vai fazer esse aquecimento pra conseguir trabalhar o material, faz esses cortes de alívio, conforme ele falou. Quer ver? Vamos virar ela ao contrário aqui, Clep. Porque essa parte, essa parte, ela não vai ficar aparente pro cliente, né? Eu digo mais na questão de segurança mesmo, né? Exatamente. Então, assim, se eu quiser, eu deixei, vai. É, aquele garante, né? Um centímetro ou dois, mas se puder deixar mais, melhor e mais seguro vai ficar. Não, show. E ficou uma mesinha nova, né? Esse aqui é o MD1905. Sim. Então, é um material bem, tem essa textura. Pode utilizar, ah, sim, é, porque aqui ele simula a madeira de emolição, né? Sim. Pode ser aplicado em móveis corporativos, móveis residenciais, você consegue fazer em mesa, todo tipo de móvel. Bancada, enfim. Quando a superfície lisa, o material adere bem, né? Sim. Se tiver um tratamento... Não, show de bola. Acho que é... Bom, galera, eu acho que é isso. A gente conseguiu demonstrar aí os acabamentos de canto vivo e os cantos arredondados, numa superfície bem crítica aqui. Toda sexta-feira a gente vai continuar agora com esses vídeos de instrução técnica. Segue a gente no YouTube, deixa aí seu like, seu comentário, se você tiver dúvida, né? Sim, sim. E... Pode ter alguma ideia de alguma superfície nova, né? De conteúdo novo também. De alguma dificuldade que você tem no seu dia a dia. E pode estar mandando, de repente nós pegamos o seu tema aí e traz para... Faz mais um vídeo. Para a realidade aqui, né? Para fazer na prática mesmo. Show de bola. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a nossa série de vídeos aí. E a gente se vê na próxima aí. Grande abraço e até lá. Valeu. Tchau, tchau.